acredite eu a pessoa que inventou as redes sociais não esperava o mau desempenho das mesmas mas vejamos hoje em dia as redes sociais viraram lar muita coisa até mesmo área para discursão de algumas celebridades e hoje não foi outra coisa joe william detona um jovem esportista assim eu posso dizer tá fulo o gajo, checa lá o gajo, tá fulo, 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 mandando like pa se tu não tens ti por mais que estás forte o que não és nada na sociedade veja lá as lives beleza do homem não conta cartão de visita do homem não é ginásio cartão de visita do homem e dinheiro eu vou passar contigo aqui, traga todo homem de ginásio, põe aí põe aqui, exibir Marcel eu adivinco o Lamborghini só de piiii todas as mãos estavam olhando e firme, era firme onde eu chegar o momento que eu chegar já acabou firme, vamos isso significa o homem tem que ter taco eu estava no Hollywood eu estava no na Hollywood estava no estava no Las Vegas, a conduzir Ferrari eu vi americanas com o cabelo assim eu a conduzir eu a conduzir eu a pegar com a cabeça, moças você acha terrível mano, eu não tenho nem 6pec não tem, já foi no ginásio, não sai 6pec mas vocês fazem vai lá vocês exemplo, não é que eu não faço isso mas exemplo ai 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 Joe William, Joe William parece que ultimamente Joe William anda fumar muita maconha ele põe na corta, gosta de viajar as pessoas é assim Joe William o senhor disse que a gente não tem dinheiro se para um mazarata ao nosso lado a gente toda mulher vem ter contigo, então eu quero dizer que nosso foco não são as mulheres Joe William o nosso foco é criar músculos o nosso foco é representar Moçambique representar um povo não o senhor que anda enganar pessoas a dizer que é profeta enquanto é o pior diabo em pessoa então Joe William fica com as mulatas fica com tudo isso que tu dizes que tens a gente vai continuar a representar a nossa pátria e é o que nos faz felizes não são as mulheres que tu dizes que que queres né então, o nosso foco é representar Moçambique então Joe William quem tem demônio manifesta ok, se ele tem dinheiro ok esse mensagem não é a tocar a ele porque se ele disse que ele representa Moçambique representar Moçambique com biquíni com aquela cena eu não sei, mas esse tipo de representante Moçambique que nós queremos aqui é desporto? sim para ganhar dinheiro? sim se era para desporto você é esperar você é esperar o tempo de campeão para usar você usar biquíni já não é desporto só você atrai no distrito como é o nome dele? Bruno Sarraiva quero saber entrar no Moçambique aqui em Moçambique ou aqui na cidade ver que Bruno Sarraiva vende 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 experimentos essa elogia de Bruno Sarraiva essas cenas da ataca nos Estados Unidos não é aqui para mim eu lamento bastante jovem eu não sei teu nome Salvador é o que? é Bruno Sarraiva Bruno Sarraiva não sei, olha eu não sei outros eu não estou atacando vocês não te conheço nunca teve papo contigo não tem não tem outro there is no connection way back and attack you cartão visível é de um homem não é músculo pergunta a ele aqui joeillams mencionou teu nome não curte vossa cena vosso ferro joeillams tem inveja contigo tô corco mano eu sou magrinho com talco com talco com talco e nem todo famoso é rico juízo é tudo não se esqueçam de se inscrever no canal deixar aquele like compartilhar este vídeo para o youtube recomendar outras pessoas deixa um comentário o que achaste da agressividade da celebridade e tchau